E aí, Thiago! E aí, Danilo? Tô bem! Tá jogando tênis, é? Eu ouvi dizer que tu caga na calça, é verdade, é? Sai! Sai! Eu tô gravando! Vem cá, moleque! Eu tô gravando! Sai! Eu tô gravando! Sai! 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 Vem cá! Tá bom! Tá bom! Perdão! 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 Vai jogar! Vai jogar! Quem é essa aqui? Olhando a Laura! E essa aqui? Vai! Saca! O que eu estou fazendo? Serve! Olha o saque do Danilo, rapaz! Você está gravando? Sim! Oi, mãe! Oi, mãe! Ponto! Ué, quem está ganhando? E aí, Lala? Como você se sente? Caramba! Olha o Danilo sabe jogar tênis! Rapaz! Foi ponto, Danilo? Foi! Bateu aqui! Pronto! Dá tchau, Gabi! Tchau! Tchau! Tchau!